A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia 18, o 1 e o 8 do mês de novembro do ano de 2020. Agora vamos juntar a mãozinha e agradecer ao Papai do Céu por mais uma quarta-feira. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada por mais uma quarta-feira. Abençoa o nosso dia, ilumina a nossa casa, a nossa família, as nossas professoras, os nossos coleguinhas. Amém! E agora vamos chamar as tias para as nossas atividades. Oi, Patio 4! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é quarta-feira, 18 do mês 11, que é o mês de novembro do ano de 2020. Nós já estamos na metade da semana, não é, Tia Camila? Isso aí, meus amores. Mais uma quarta-feira junto com as tias, não é? Então vamos lá dar início às nossas atividades de hoje. A primeira atividade de hoje, você vai pegar o seu trajeto, vai aqui abrir na página o coco, tá bom? E vamos falar sobre um pouco dessa fruta, que é uma fruta característica do nosso país, que é o Brasil. Quem aí já tomou água de coco? Quem já comeu a frutinha do coco? A pelezinha de dentro é uma delícia e também super saudável, tá bom? O que é que vocês vão fazer nessa tarefinha? Vocês vão desenhar a fruta que nós estamos estudando, que hoje é o coco, tá bom? Vai desenhar, vai pintar. Que cor é o coco? O coco, ele é verde, não é, Tia Micaela? Com branco. É, ele é verde por fora e dentro ele é branquinho. E vocês vão desenhar e vão escrever o nome da fruta. Coco, tá bom? Na letrinha cursiva, não esquece. A letrinha bastão a gente não usa mais, tá? Sempre agora a letrinha cursiva. Depois disso, você vai botar o seu nome, a data, tá? Bem caprichado. Vai pintar a frutinha, vai escrever o nome da frutinha, tá bom? E vai ficar bem caprichada a tarefinha de vocês do trajeto, tá? Essa é a nossa primeira atividade de hoje. A segunda atividade de hoje, você vai pegar a folhinha, não é, Tia Micaela? Sua folhinha do alfabeto maiúsculo, certo? Do alfabeto, isso mesmo. Aqui a gente tem do A ao Z. Isso, e vocês vão treinar escrevendo embaixo cada letrinha que tem aí do A até o Z. Sempre na letrinha cursiva, não é, Tia Micaela? E aí, é o maquiúsculo. Olha aqui o tamanho que está a letrinha, não precisa ser muito grande, não é, Tia Camila? Isso mesmo. A bricha faz uma linhazinha certa, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa leitura do nosso alfabeto cursivo, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A B C D E F G H I J K L M N O P Q Vamos lá agora. R S T U V W W X Y E a letrinha Z, não é? Esse foi o nosso alfabeto, tá? Da letrinha cursiva, não esqueça, tá bom? Capricha na atividade. Capricha na atividade, na sua letra, letrinha pequena, em cima da linha, a tia tá falando coisas muito importantes pra vocês, tá certo? Pra atividade ficar assim, ó, bem legal. E uma ótima quarta-feira pra vocês, um grande abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau!